Girando, tem mais informação aqui pra você, me dá Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral. Você lembra daquele caso da semana passada, em que um motorista passou num posto de combustível em frente ao cemitério Parque, ali próximo à perimetral, abasteceu esse carro, fugiu sem pagar, desceu a rua ali em alta velocidade, bateu no muro, onde estavam dormindo quatro pessoas, três delas irmãs, três irmãs idosas. Olha, você lembra desse caso aí? Pois é, a polícia ouviu hoje o motorista desse carro que bateu e derrubou o muro, não é isso? Camila Rodrigues, boa tarde pra você. Oi, Oloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Atualizando a informação, na verdade, a polícia ainda não ouviu esse homem, Oloares, por quê? Ficou combinado, inclusive, na última sexta-feira, a defesa desse motorista de 23 anos apenas, veio aqui, teve acesso ao processo, pegou o processo e ficou agendado, então, de que ele viria hoje, pela manhã, prestar esse depoimento, mas ele não apareceu, também não mandou o representante. Mas a gente tem uma atualização dessa notícia, o delegado Elton Carvalho vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, de que vocês receberam um e-mail por parte da defesa afirmando que era pra remarcar, mas isso foi feito agora há pouco, né, delegado? Boa tarde pra você. Isso, boa tarde, boa tarde a todos. Bem, a oitiva estava agendada para as 10 horas da manhã, não houve o comparecimento, seja do investigado, seja da sua advogada, porém, recebemos um e-mail agora há pouco por parte da defesa do investigado solicitando o reagendamento da oitiva para quarta-feira, próximo dia 31. Agora, delegado, existem várias informações que vocês, inclusive, estão colhendo também, por exemplo, porque ele tem algumas passagens já pela polícia e até o histórico dele com relação a ser motorista ali, infrator, né, com várias infrações de trânsito, principalmente alta velocidade. Tudo isso está sendo apurado, está sendo colocado no processo? Bem, então, a princípio, o que nós temos é a identificação do proprietário do veículo, que, de acordo com os nossos levantamentos, também seria o seu condutor. E estamos aguardando o seu comparecimento na delegacia para ser ouvido, apresentar a sua versão e nós constatarmos, confirmarmos se era ele realmente esse condutor. Mas, a princípio, ele foi identificado inicialmente como o proprietário do veículo, que realmente teria essa vida pregressa no trânsito um pouco desabonadora. Agora, delegado, por que a delegacia de crime de trânsito está investigando esse caso, já que não houve feridos, felizmente, né? Houve, então, uma fuga e, por isso, é um crime de trânsito. Exatamente. A DICT é uma delegacia especializada em investigações de crimes de trânsito. Todos aqueles crimes que estão previstos entre os artigos 302 e 312 do Código de Trânsito. Nesse caso, embora nós não tivéssemos vítimas fatais ou de lesões corporais, nós temos a materialização do crime previsto no artigo 305 do CTB, que é o condutor se evadir do local do acidente para se eximir de sua responsabilidade civil ou penal correlata. Agora, antes disso, até o Loares também falou um pouco sobre isso, antes de chamar a gente, ele foi num posto de combustível, abasteceu e saiu sem pagar. Essa é uma outra parte ali, possivelmente um furto cometido, que vai um outro processo, vai ser, inclusive, investigado por outro delegado? Bem, exatamente. Na ocorrência que foi distribuída para nós, a menção a essa circunstância, inclusive, nós já conseguimos filmagem do posto no momento em que ele teria saído sem efetuar o pagamento e, na sequência, teria ocorrido acidente de trânsito. Como há essa menção no bojo da ocorrência policial, nós já despachamos, no sentido de encaminhar cópia dessa ocorrência e também nas imagens, para a delegacia da área para apurar a eventual prática de crime de furto também por ele. Aqui na DICT está sendo apurado apenas o acidente de trânsito. Agora vocês esperam que ele venha quarta-feira e também responda todas as perguntas para saber se, de fato, era ele que estava conduzindo o veículo, né? O que mais vocês buscam saber? Bem, exatamente. A gente busca a versão dos fatos apresentados por ele e, caso reste confirmado que ele, além de ser o proprietário, era também o condutor do veículo na oportunidade, imediatamente já vai ser confeccionado o respectivo termo circunstanciado de ocorrência e pegar a nota de sua ciência da audiência a ser agendada junto ao Juizado Especial Criminal. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Luares, a gente esteve mais cedo lá na casa, né? Onde isso tudo aconteceu, bem atrás ali do CT do Atlético, no setor Urias Magalhães. O pessoal já está reconstruindo esse muro e está custando aí cerca de 5 mil reais. A família informou para a gente que a defesa desse motorista de 23 anos está arcando com tudo, inclusive com o dinheiro também do carro, o carro que foi totalmente destruído com a pancada desse acidente. A gente, claro, continua acompanhando o desenrolar dessa situação e das investigações. O Luares. Obrigado, obrigado, Camila Rodrigues, trazendo aí informação sobre esse caso, né? Que graças ao milagre também não aconteceu uma tragédia, porque não fosse aquele carro ali da família parado na porta, esse carro teria entrado lá na casa e poderia ter matado alguma pessoa, já que três idosas, três irmãs, dormiam no quarto bem a poucos metros, cerca de dois metros ali do muro, né? Então isso poderia ter resultado numa tragédia. A gente continua acompanhando esse caso.